Obrigado. 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 É isso, amigo. Começou o programa. Vamos falar aqui com a galera do chat primeiro, falando aqui rapidamente com todo mundo que está chegando. Uma noite da VIRB, o Conselho do Clube, é um conselho de abutres, diz o Leandro Gentili. Alô, comunidade, de hoje na aula do Mestre Gajo, o máximo respeito a todos do chat. Obrigado, André, pelo carinho, amigo. Você é suspeito. Pessoal chegando aqui, Tom Tremil, boa noite a todos. Bom programa, graças a Deus, a Sousa Bnegro. Obrigado, amigo. Carlos Roberto aqui, querendo zoar. Tá feia a cor, mas faz parte do processo, amigo. Não tem problema, não. Faz parte do processo. Saudação da Bnegro, Mr. Gajo e todos os irmãos de camisa. Ricardo Lages, também aqui participando. Nosso amigo, Luiz Herbert, direto dos Estados Unidos. Boa noite, Ídolo André Botafogo. Um prazer falar com a sua pessoa. Então, boa noite, muito obrigado. Atire-se à noite. Muito obrigado. Cajlu, não, Cajlu não. Ivaldo, Ivaldo, grande Ivaldo. Grande abraço, Ivaldo. Super semi-velho. Boa noite, Gajão. Diz o Cajlu. Grande Rotemberg da Rádio Botafogo. Porra, vou fingir que não li isso, Cajlu. Vou fingir que não li isso aqui. Dona Raonite, Raonite, boa noite, Gajo. E a todos que fazem a Rádio Botafogo, todos os irmãos de camisa, obrigado também. Nosso amigo Felipe, grande Felipe Sancho, lá direto do grupo de membros da Rádio Botafogo, lá naquele manicone lá que ele tá todo dia, o dia inteiro, só Botafogo, WhatsApp. Cleiton, boa noite. Boa noite, Cleiton, Pedro, Henrique. Boa noite, galera chegando firme. Anderson, aqui nosso amigo Anderson. E o gigante glorioso, grande Gajão, esse é o cara. Obrigado, Anderson, pela presença. Grande abraço pra ti também. Anderson, que deu lá a notícia dizendo, da confirmação de que o Botafogo amanhã não teria transmissão ao vivo no Conselho Liberativo sobre a aprovação do que foi solicitado ao Conselho Liberativo em relação ao projeto Botafogo S.A. Lamentávelmente, nós vamos falar sobre isso também, mas é o que tem por um momento. Infelizmente, é assim que funcionam as coisas. Depois a gente vai ver se efetivamente não vai ter transmissão ou não, porque em todos os demais... Os demais... Obrigado, amigo Carlos, até tudo bom. Boa noite, mestre Gajão. Obrigado, Carlos. A gente depois vai dar uma olhada direitinho com relação a isso, porque em todas as reuniões de conselho tem aparecido um grupo de conselheiros, do Achapa, lá dos conselheiros, do grupo, que sempre traz um pedaço gravado e publica nas redes sociais, no Twitter em especial. Vamos ver se realmente vai ser mantido a confidencialidade, se nada vai ser se nada vai ser vazado ou se foi simplesmente uma estratégia para não dar muita... para não dar transparência. De qualquer maneira, qualquer que seja o significado, mesmo que apareça depois ou que não apareça depois nenhuma informação, eu acho que foi realmente uma lamentável perda, porque tinha sido dito que iria fazer, tinha sido dito que iria fazer. O próprio Emílio disse que deixou só ele aberto, que se não mudasse nada, mas estava tudo certo. Tudo certo. Até Anderson, quando você botou lá o negócio dos custos, que era um dos problemas, eu já tinha perguntado também sobre as coisas dos custos. Não tem custo, obviamente, mas não é nada excepcional, inclusive, não era o tema, não era o problema, não era o problema, você pode ter certeza que o problema não era esse. Mas tudo bem, a gente vai tentar de alguma forma, tenho certeza absoluta que esse negócio vai ser, vai de alguma forma, vai aparecer nas mídias sociais durante e depois do Conselho Deliberativo e a gente vai ficar de olho, porque é importante que o torcedor botafoguense fique de olho, atento a tudo que vai acontecer nessa reunião do Conselho Deliberativo, muito importante, já tem cada dia novidades, hoje mesmo a gente teve novidades com relação a uma solicitação, a uma 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 que foi colocada na justiça que é tentando proibir que acontecesse o Conselho Deliberativo, mas não vou nem dar muito papo sobre isso, vamos falar um pouquinho, vamos falar, vamos direto ao ponto, falando algumas coisas aqui importantes sobre os temas de hoje, tá certo? Enquanto isso, obrigado aí, o Paulo Tadeu, boa noite, Gaja, onde ver jogo, traga umas notícias boas. Onde ver jogo, traga umas notícias boas, se eu jogo de sexta-feira tem que pagar o Pay Per View pra ver, não tem jeito, tem que pagar o Pay Per View e ver o jogo na sexta-feira. Inclusive, vou comprar o meu porque eu tinha cancelado após o comparto brasileiro, vou comprar agora até mais barato do que eu tava pagando antes. Bom, vamos lá, galera, vamos falar sobre dois temas. Primeiro, vou falar, se for primeiro, nós vamos falar aqui sobre um tema que aconteceu, uma notícia que saiu, vou botar aqui na tela, Globo é condenado a pagar 156 milhões de reais a Fergie por rescisão do Carioca. Saiu no dia 21 de maio, né, o dobro do Rodrigo Matos, do UOL. A gente trouxe essa informação aqui porque é uma coisa interessante que a gente vinha falado, quer dizer, a Fergie, aquele mesmo campeonato carioca em que a Globo reincidiu unilateralmente que a gente vinha falando aqui sobre algumas coisas, sobre isso, e eu vou mostrar pra vocês o que nós já falamos lá atrás, tem um vídeo gravado, mesmo pedacinho que eu trouxe pra vocês verem aqui sobre isso que eu já tinha falado lá atrás, né, e nós vamos mostrar o que que tá acontecendo. Essa decisão que saiu favorável à Fergie, eu vou botar aqui, assim, as duas decisões obrigam a Globo a pagar 156 milhões para a Fergie pelo rompimento dos contratos. O valor deve ser ainda maior. A decisão também concedeu à Fergie o lucro cessante pelo final do contrato, valor que ainda será calculado, só pra vocês terem uma ideia, 156 milhões, tá certo? Tem ainda um lucro cessante com o valor que o valor ainda será calculado pelo encerramento do contrato, rescisão do contrato unilateralmente. Em sua argumentação na justiça, a Fergie requisitou que fosse declarada a existência, a validade e eficácia do contrato para as temporadas de 17 a 24. Declaração da inexistência do suposto ato ilícito que deu causa à rescisão unilateral e a obrigação da Globo de cumprimento do negócio jurídico. Lá atrás, a gente já tinha trazido isso, assim que saiu essa decisão, assim que lá atrás a gente soube, ainda no final do ano passado, a gente soube que isso estaria acontecendo porque a Globo estava querendo rescindir em função do Flamengo ter transmitido o jogo Flamengo e Boa Vista baseado na lei que tinha sido da medida provisória que tinha sido feita pelo Bolsonaro lá pelo governo, utilizando-se desse artifício que o Flamengo teria passado o jogo com o Boa Vista e o Boa Vista sendo um dos clubes que estava assinando com o contrato, o Flamengo não tinha não tinha e não tem contato com a Globo em relação ao Campeonato Carioca, ela rescindiu lateralmente. Só que depois foi buscar o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, sabedores que os três clubes que os três clubes vivem, estavam completamente endividados depois da pandemia e fez uma oferta de rescisão para o Botafogo, o Fluminense e o Vasco não entrar na justiça pagando pelos quatro anos de contato que cada um tinha direito a mais ou menos 80 milhões de reais nesses quatro anos, uns 20 milhões por ano mais ou menos, então estamos falando de 21, 22, 23, 24, 80 milhões de reais, oferecendo 15 milhões para cada um dos clubes e um adiantamento de 20 milhões para ser pagado das receitas de 2022. O ano que vem, considerando que os times fossem ficar na primeira divisão, Botafogo e Vasco caíram, nem tem 20 milhões para pagar em 2022, se o Botafogo subir e o Vasco subir também espero que suba, que sumam os dois, pode ser que o Vasco e o Botafogo tenham que devolver, terão que devolver esses 20 milhões de reais, mas se por acaso um dos dois não tiver a sorte de subir na divisão, não terão dinheiro para pagar e a Globo provavelmente vai ter que prorrogar para uma próxima oportunidade, porque o Botafogo e o Vasco não terão dinheiro. Isso foi feito dessa maneira, como eu estava falando e por isso aqui a gente botou na TAMB para que rasgaram 80 milhões de reais com o Nelson Mufarréz, o Montenegro e o CEP juntos. Por quê? Porque o Mufarréz, junto com aquele comitê, com o comitê de gestão, com o CEP, que era o vice-presidente, com o Nelson Mufarréz, com o Montenegro e o Rottenberg, resolveram aceitar esse acordo, receberam os 15 milhões e mais o adiantamento dos 20 milhões para poder, segundo eles, pagar o salário dos jogadores no final do ano passado. E por conta disso, deixaram para lá 80 milhões de reais, trocaram 80 milhões de reais por 15 milhões de reais, para os outros 20, vai ter que pagar, vão ter que pagar. Entramos no Campeonato Carioca com a venda dos direitos muito em cima da hora para a Record e cujos valores recebidos são ínfimos em relação ao que tinha antes no campeonato. Ridículos os valores, não chega a um milhão de reais. O próprio Pay Per View não vendemos absolutamente nada. O Botafogo, através do Nelson Mufarréz, do CEP, do Montenegro, e do Rotenberg, resolveram fazer esse acordo. É a típica decisão que é tomada de uma forma que o negócio não é seu. Se o negócio fosse do Nelson Mufarréz, ou do CEP, ou do Montenegro, ou do Rotenberg, duvido que eles trocariam os 80 milhões de reais por 15 milhões de reais. Mesmo sabendo que eles precisavam de 15 milhões de reais para poder pagar a folha nos próximos meses, porque não vai resolver o problema. Em compensação, você teria os 20 milhões para receber em 21, 22, 23, 24. Talvez fosse mais fácil tentar antecipar esses valores de alguma maneira, apesar da decisão estar de uma forma litigiosa. Existiam algumas pessoas, alguns fundos de investimento, até mesmo até bancos, interessados em comprar esses... Advogados interessados em comprar esse crédito para o Botafogo. mas a decisão pensando simplesmente em dizer que queria sair do clube com salários em dia, não ser conhecido como o presidente que deixou as contas para pagar, o clube está destruído. O clube está destruído. Mas pegaram, trocaram 80 milhões de reais por 15 milhões de reais. Parece aquele cara que usa o usuário de crack. O cara pega uma joia da... O cara que é dependente pega uma joia dentro de casa, vai lá, vende um negócio que vale 10 vezes mais por 10 vezes menos, obviamente, para poder fazer uma coisa que é prejudicial a ele. Óbvio que o cara quando faz do crack ele é dependente químico, ele não sabe o que está fazendo porque ele já é o dependente químico. Mas os caras que estão lá não, eles sabiam o que estavam fazendo. Na minha concepção, isso caracteriza até uma gestão temerária. E nós vamos falar sobre isso. Porque isso foi avisado no ano passado que isso aconteceu. nós falamos que a Fergie ganharia essa 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 judicial e vou mostrar para vocês aqui esse trechinho do vídeo que a gente falou isso num direto ao ponto dentro do BNA que foi feito alguns meses atrás. apesar do Boa Vista fazer parte do contrato com a Globo eles encerraram unilateralmente esse contrato. O que juridicamente é completamente bizarro. O Botafogo tanto é bizarro que a festa até hoje na justiça contra a Globo que vai ganhar e vai ganhar. O que a Globo fez? Como sabe que os clubes estão falidos simplesmente falam assim eu vou parar de pagar com vocês que entrem na justiça. E entrar na justiça você vai ficar brigando por cinco anos mas o Botafogo tinha direito de receber em 2021, 22 bilhões em 2022, 23, 24. Como vocês como vocês puderam ver como vocês puderam ver aí a gente a gente já tinha dito que isso iria acontecer. A gente já tinha conversado com vários advogados com alguns advogados a gente já tinha conversado com algumas pessoas ligadas no meio cara e é líquido certo não dá pra Globo quebrar unilateralmente ninguém quebrar um contrato entre as partes unilateralmente que diz que alguém quebrou o contrato não é assim que se faz as coisas. Da mesma forma da mesma forma vocês podem se equiparar ao que um clube de futebol fala que eu não pego o jogador quando a gente quer mandar o chamusco embora vou mandar o chamusco embora porque é incompetente não serve pra mim vou mandar embora não, não tem problema nenhum você pode mandar embora tá na cláusula você pode mandar embora pode, pode mandar embora beleza, mas o que tem que fazer se mandar embora? não, pagar o que eu devo a ele eu tenho que pagar porque o contato dele vale até daqui a dois anos tem que mandar manda embora mas paga a mesma coisa é o contrato vou te mandar embora não quero mais fazer o contrato não quer? mas paga paga porque eu receberia esses valores a cada ano 20 bilhões de reais e os dirigentes Nelson Fofarred vou repetir sempre o presidente Nelson Fofarred vice-presidente em caso de Eduardo Pereira Montenegro que estava fazendo parte do clube de gestão e o Rotemberg e aí quem assina não me importa mas a decisão foi tomada de forma conjunta tomaram a decisão de antecipar 80 milhões por 15 deixando o Botafogo numa situação crítica no início do ano de 2021 porque ainda naquele período que eles fizeram esse acordo o Laércio ainda estava lá com o parceiro eu lembro dessa história eu até troquei umas mensagens com ele estavam lá e eu falei aqui gente isso vai tirar o dinheiro da mesa da Botafogo S.A. do ano seguinte isso vai tirar do fluxo de caixa esse recurso mas eles ainda tinham esperança de que o Botafogo S.A. que o Botafogo S.A. fosse concretizar no final do ano passado e consequentemente os recursos viriam apesar de saber da dificuldade para poder cumprir para conseguir a verba o dinheiro que era aquele famigerado 130 milhões de reais 150 milhões de reais para poder dar início a Botafogo S.A. que tanto foi rosiferado no ano passado que faltava 10 milhões faltavam 20 milhões faltavam 15 milhões e aí a gente antecipou esses valores 35 milhões de reais acreditando numa possibilidade que depois não foi concretizada porque quem estava à frente disso para poder botar o resto da grana que estava faltando simplesmente não confia em quem estava lá dentro não confiava em quem estava lá dentro resultado não teve Botafogo S.A. vieram ao público dizer que o Botafogo estava falido e acabaram de quebrar ele porque pegaram 80 milhões de reais do futuro e entregaram por 15 mas isso faz porque no estatuto do Botafogo não existe não existe responsabilidade da física a gestão temerária não é um negócio que você consegue comprovar de maneira fácil na justiça eles mesmos se protegem vou mostrar mais uma coisa para vocês aqui que aconteceu no Santos essa semana por motivos vamos dizer assim não tão não iguais mas muito parecido só vê aqui olha aqui Rossello do Santos expulsa ex-presidente José Carlos Pérez do quadro sócio do clube isso aqui 25 do 5 essa semana conhecido como ontem às 11h41 decisão ocorre seis meses após o impeachment do dirigente em cabe recursos vocês veem que lá o Santos ano passado pediu impeachment porque mesma coisa gestão temerária utilização de cartão cartão corporativo do clube tentativa de venda ou venda do Marinho mesmo depois de ter sido afastado uma série de atos que foram cometidos dentro mas que o próprio clube se uniu o próprio clube se uniu contra o presidente fizeram impeachment fizeram novas eleições que aconteceram no final do ano passado e agora excluíram o cana do clube é o mínimo que pode ser feito o certo inclusive entrar na justiça com gestão temerária que é o caso aqui do Botafogo uma vergonha isso que aconteceu uma vergonha isso que aconteceu significa que o Botafogo vai deixar de receber 80 milhões de reais pelo menos pelo menos porque se tivesse forçado provavelmente a Globo iria transmitir os jogos porque ela não ia pagar isso de graça mesmo que ela faça que não ia pagar ficar disputando na justiça ela forçou uma situação mas viu a necessidade do Botafogo do Fluminense e do Vasco se aproveitaram desse tema e acabaram conseguindo convencer os dirigentes assinaram que não é muito difícil então Nelson Mufarregi Carlos Eduardo Pereira Montenegro Mari Rotemberg muito obrigado mais uma vez pelos disserviços prestados ao Botafogo não me veio me dizer que a gente não sabe o que está acontecendo que estava no sufoco que não tinha dinheiro eu quero só perguntar uma coisa para o Nelson Mufarregi perguntar alguma coisa para o Carlos Eduardo Pereira perguntar rapidamente assim quando vocês se candidataram a presidente do clube do Botafogo Futebol Regatas vocês sabiam que o Botafogo devia um bilhão de reais sabiam sabiam que o Botafogo não tinha caixa para poder tocar o negócio vocês sabiam que ia ter que passar por isso tudo então se tomou a decisão se tomou a decisão agora assume não pode dizer que o Botafogo precisava pagar as contas vocês ficaram lá três anos exatamente para entrar dizendo que ia reestruturar o clube que ia fazer alguma coisa de bom no clube e não fizeram ao contrário destruíram o valor não bastasse as 50 contratações que foram feitas em 2020 sabe lá como não vamos nem entrar no mérito do tipo de contratações que foram feitas que simplesmente levaram os poucos recursos que o Botafogo não tinha com contratação de jogadores com salários altíssimos que não entregaram nem 25% do que se esperava dos jogadores que não trouxe nenhuma contrapartida que não viesse da própria base do Botafogo quando vocês chegaram aqui no Botafogo vocês foram candidatos sabendo de tudo então me vem com esse papo agora de que o clube estava falido você tinha que fazer vocês sabiam que estavam falidos o que vocês fizeram? vocês destruíram mais o clube ainda consumiram 80 milhões de reais do Botafogo deixaram de ganhar 80 milhões de reais deixaram de ganhar por causa de 15 tiraram o fluxo de 2021 porque não ficou na primeira divisão entregaram para o do Sérgio e aí para o do Sérgio também aprender os amigos dele entregaram dessa maneira como o Sérgio eu tinha entregado com dívida também para o Nelson Bonfarré as dívidas constituídas no final do mandato deles que ele sabe disso sobre o mesmo argumento tem até aqui não sei se é o próprio Sérgio pode vir aqui vou estar pedindo aqui para ler alguma coisa vamos ler aqui o que é vamos lá Casa Eduardo Bacuinha Pereira não sei se é desde que a gente montou a demanda do futebol e me traiu não sei o que é ver se tem alguma coisa não sei se é isso aqui está fazendo demagogia não sei se se for o Casa Eduardo Pereira com o símbolo da Copersuca aliás adorava a Copersuca seja bem-vindo então assim o que que acontece a gente sempre em vida com o Eduardo Pereira o fato é que o que aconteceu sempre foi isso o senhor era vice-presidente o Nelson Bonfarré era o presidente né se os senhores estão lá e assinam pelo clube e tomaram a decisão de tomar de antecipar esse valor sabedores de que o Botafogo tinha um direito forte direito jurídico por que que então essa decisão foi tomada dessa maneira né porque assim é muito fácil dizer agora que o Botafogo precisava de dinheiro que eram 80 milhões de reais já trocaram por 15 como foi trocado mas o que acontece e não durou e não durou seis meses com o José Eduardo não durou seis meses não estou fazendo demagogia não vai ganhar muito mais não sou eu que estou dizendo não vai ganhar muito mais com o José Eduardo Pereira o senhor que você está falando de demagogia eu vou dizer para o senhor o senhor lá no seu balanço e eu falei isso para o senhor o senhor disse que o empréstimo da Odebrecht o empréstimo da Odebrecht não era não ia ser pago porque não era empréstimo não vou entrar no mérito aqui e aí o senhor eu estou dizendo o senhor porque o dono do balanço do Botafogo é da administração não é auditor o auditor ressalvou o senhor com o seu jurídico com o seu financeiro mandou baixar para resultado ele criou uma receita fictícia de trinta e poucos milhões de reais dizendo que aquele negócio era uma receita com argumento contado que não existe na literatura e tanto não existe que ele foi ressalvado e agora voltou para o balanço voltou para o balanço com valor de mais de cinquenta milhões de reais no seu caso Eduardo Pereira esse tipo de coisa de demagogia que você está falando que vocês fazem vocês acham que conseguem enganar todo mundo o tempo inteiro não dá para ser assim as coisas têm que ser colocadas as claras tivemos um contrato de empréstimo do PMG no final do mandato quando tivemos podemos discutir o que o senhor quiser assim como o senhor falou para mim a gente vai ver amanhã mas espero que a gente tenha conversado como o senhor me pediu como o senhor me mandou a mensagem que nós vamos falar agora sobre a reunião do Conselho Deliberativo que eu falei para o senhor que tinha preocupação com relação a causa de exclusividade que o senhor falou que não tinha mas graças a Deus está constante no negócio que eu falei para o senhor que o dinheiro não tinha dinheiro na mesa que o dinheiro não tinha na mesa não é assim que o dinheiro entra não é na hora tomara que seja eu quero estar errado o senhor Eduardo Pereira eu quero estar errado não eu estou torcendo para estar errado a sorte é que não tem mais só vocês na jogada então vamos falar sobre isso mas aqui eu não estou fazendo a live específica para o senhor e se o senhor quiser o senhor seja bem-vindo a gente marca um dia aqui e o senhor vem e bate um papo falamos sobre as dívidas que o senhor está falando falamos sobre o balanço que o senhor está falando falamos sobre as decisões que foram tomadas no Botafogo as decisões que foram tomadas no Botafogo no ano anterior na gestão anterior o senhor era vice-presidente independente se os senhores acabaram se separando no meio do processo mas o senhor é vice-presidente o senhor foi até o final como vice-presidente certo então a decisão foi tomada pelo presidente pelo vice-presidente e por quem era no comitê de gestão quem eram autorizados pelo estatuto do clube a assinar esse tipo de rescisão que foi feita com a Globo ou não foi feita foi feita então que bom que o senhor está aqui a gente vai bater um pouco um pouco mais de papo sobre isso tudo e nós vamos falar agora sobre a carta enviada ao Conselho de Liberativo no seu caso Eduardo Pereira que muito me tranquilizou diante de tudo que eu sabia do projeto do Gustavo e tomara que tenha mudado tomara que realmente tenha mudado mas os que eu tinha não mudaram não tinham mudado nada e tinha as minhas mesmas preocupações aliás uma tentativa de um trabalho muito não vou dizer copiar mas muito próximo do que tinha anteriormente só que com menos garantia aliás menos não com nenhuma garantia no meu modo de entender tanto para o Botafogo quanto para os investidores mas isso depois a gente vai falar um pouquinho mais mas eu fiquei feliz quando eu vi a carta que foi enviada ao Conselho de Liberativo e assim eu só lamento que eu queria ouvir o senhor e os demais não só o senhor o senhor e todos os outros conselheiros o próprio Jorge Braga o do Césio eu queria ouvir um pouquinho mais sobre os conselheiros do Conselho de Liberativo a minha diretora eu queria ouvir um pouquinho mais o presidente também da Maru Sodré esse debate sobre sobre o que foi que está sendo encaminhado do Conselho de Liberativo não beleza o Gajo o Gajo o André obrigado só estou respondendo para já deixar obrigado pelo aviso então mas eu só quero saber vamos lá eu já queria que tivesse realmente alguém que tivesse realmente realmente que tivesse pudesse passar a transmissão dizendo o que que os senhores vão falar lá o Carlos Eduardo Guilherme o Carlos Eduardo Guerreira o Dursésio o Nelson Poucares o Jorge Braga né saber o que se o Gustavo for lá apresentar também eu gostaria muito de ouvir o que que de verdade tem esse processo o que que tem de coisas que não são verdade né e não são bem aquilo que estava sendo colocado para para a mídia tanto ela a mídia alternativa né as mídias sociais alternativas como as mídias tradicionais né porque foi vocês mandaram essas informações para todo mundo e na prática é muito diferente e eu fiquei muito satisfeito eu queria já dizer aqui com o que eu vi eu vou também relatar alguns temas importantes já entrando nesse negócio bom primeiro o seguinte falando aqui sobre a carta que foi enviado pelo Dulcesio é é fiquei bastante bastante surpreso positivamente quando eu li que algumas coisas estão ali que que defende muitos interesses do Botafogo acho que os interesses do Botafogo obviamente isso aqui é uma é uma é uma proposta né que ainda vai ser muito lapidada vai poder ter vai ser um documento muito mais forte do que esse mas aqui a ideia central foi colocado do anexo são apenas chama de bullet points alguns pontos importantes precisam ser destacados eu vou destacar alguns aqui enquanto eu falo com vocês mas é importante é importante que as pessoas entendam que quando eu falei inclusive pro caso Eduardo Pereira que ele me mandou mensagem dizendo mas Eduardo Pereira o dinheiro não vai entrar cedo não entra nem esse ano se tiver se tiver o dinheiro como você está falando esse dinheiro não entra esse ano e tem várias garantias que não tem lá o senhor falou que ia esperar o do Césio inclusive anunciar porque era uma função do presidente mas depois se quisesse o senhor poderia lhe falar aqui eu estou à disposição para receber o senhor para receber aqui beleza então vamos lá vou mostrar algumas coisas para vocês que seriam bastante importantes deixa eu só olhar como é que está o negócio dos likes aqui estamos com 286 likes e quase 500 pessoas ao vivo o dia a galera quem estiver no celular clique no x vai ali no like dá o like seu like e aí a gente já deixa volta para o chat logo em seguida para a gente poder fazer com que esse vídeo seja compartilhado seja impulsionado pelo próprio pelo próprio YouTube que ajuda bastante a gente enquanto isso deixa eu te agradecer aqui direto agradecer a galera porque realmente a galera vem chegando firme ajudando a gente bom a informação quando chegou quando chegou a carta encaminhada eu dei uma lida nela e eu vou destacar alguns pontos que eu não tinha falado aqui uma coisa importante que a gente já vê claramente logo no início é que a proposta é que o Botafogo S.A. os direitos que vão ser as seções de direitos que vão ser feitas eles vão ser de 50 anos renovados por mais de 50 anos para quê? para tirar para dar mais direitos para o investidor para o investidor para o investidor de que não não tem um contrato de curto prazo você tinha antes eu tinha antes um contrato de 30 anos renovado por mais de 30 anos você imagina que você está chegando para o décimo ano depois vai para o vigésimo ano cada dia que passa você tem menos tempo de gerar fluxo de caixa então cada vez vale menos quando você faz um negócio por 50 anos renovado por mais de 50 anos você tem uma segurança jurídica muito melhor e você consegue ter mais tempo para os investidores ficarem interessados porque o cara pode entrar hoje e daqui a 10 anos sair porque ainda tem mais 100 anos pela frente e daqui a 20 anos pode entrar um outro investidor comprando a parte de outro porque ainda vai ter mais 80 anos pela frente então você tem um negócio que pode gerar valor é importante dar essa tranquilidade para o investidor e esse é o primeiro destaque que eu não vi muita gente falando mas que é importante a gente falar porque isso vai ajudar bastante não é pouco vai ajudar bastante isso tudo que está acontecendo no Botafogo e aí uma coisa que a gente vinha falando vocês vão lembrar a gente falava assim gente, a gente está preocupado o Botafogo precisa de uma segurança jurídica financeira de que os investidores vão honrar os compromissos do Botafogo lá no projeto do Gustavo dizia que eles iam negociar eles eles topariam fazer o investimento se eles conseguissem negociar pelo menos 80% da dívida falavam até e que iam depois ter os royalties iam pagar os royalties para poder o Botafogo pagar a dívida as dívidas que ele tinha para poder pagar o Profute e outras despesas do clube e também tinha os 20% que iam sobrar porque você negociando 80% ficaria faltando ainda 20% para pagar não existia no documento no Powerpoint pode ser que no documento tenha no Powerpoint não tinha isso dito lá de maneira clara que ia ter essas garantias todas mas o fato é veio no documento aqui ó prévia comprovação pelo investidor de inovação de pelo menos 80% da totalidade dos créditos civis e trabalhistas excluindo os credores inseridos no ato trabalhista bem como a comprovação inequívoca quanto a capacidade financeira para assumir o compromisso dos 20% restantes Profute ou as execuções a ela relacionadas em caso de ser o Botafute por igual a regalo excluído do mesmo que a gente pode ser excluído do Profute a qualquer momento inclusive está no balanço que foi divulgado está lá isso em função de um outro tema que um dia a gente aborda melhor é ato trabalhista ou as execuções a ela relacionadas em caso do Botafogo também ser excluído do mesmo e foi excluído e se não me engano hoje perdemos o recurso não tenho certeza mas eu ouvi dizer que perdemos o recurso o que que quer dizer isso? Claramente olha só primeiro você tem que trazer para mim mostrar que você realmente novou a dívida com 80% dos créditos você novou é renovou a dívida você pegou a dívida que o Botafogo tinha você foi lá renovou novou a dívida você não deve mais aquele valor inicial você renovou você fez um acordo com um valor menor 40% menor 50% menor 60% menor seja qual for isso vai dar um valor que vai ser pago aos credores então comprovadamente você tem a inovação na mão faltando só o seu pagamento e você vai ter que comprovar que tem recursos para isso ou seja que você tem comprovação inequívoco de capacidade financeira também para assumir o compromisso dos 20% restantes porque aqui está falando em 80% óbvio você pode fazer 90% pode fazer 100% mas é como no mínimo 80% também tem que ter garantia financeira o Botafogo e o investidor seja quem for Gustavo, João, Manuel, Joaquim não interessa tem que ter a proposta é essa tem que ter comprovação inequívoco de capacidade financeira para honrar com os compromissos e mais do que honrar com esses 20% honrar com o Profute e com a Trabalhista que são determinantes nesse momento importantíssimo nesse momento é uma forma de garantir que o Botafogo não terá problema no futuro e acontecer algo parecido e eu vou citar não é bem o caso mas parecido com o que vocês viram com o Figueirense que os caras assumiram o clube com o valor X tinha o dívida não pagaram a dívida quebraram e quebraram junto com o Figueirense sim quebraram ou não tiveram condições de pagar saíram deixando os dois quebrados a empresa e o clube isso aqui quando eu vi eu falei cara está perfeito os caras estão olhando com calma estão olhando com tranquilidade estão olhando com carinho o que está acontecendo no Botafogo isso me deixou bastante preocupado bastante satisfeito melhor dizendo uma outra coisa que a gente também percebeu e aqui está meio embaçado peço desculpas que está aqui serão pagos royalties ao Botafogo Futebol Regato cujo valor deverá ser o mínimo suficiente para pagamento das dívidas relativas ao Profute ou as execuções a elas relacionadas e o ato trabalhista ou seja aqui não só está dizendo que o cara tem que lá no outro tinha que estava dizendo que ele tinha capacidade financeira inequívoca de poder honrar com os compromissos dele aqui diz a forma como é que ele vai fazer olha você não só vai me garantir que tem condições de pagar porque você vai me dar uma fiança um aval de um banco de primeira linha dizendo que se ele não pagar o banco paga mas isso é uma garantia inequívoca uma comprovação inequívoca que você pode pagar ou uma escra que é uma conta garantida separada para em caso de não cumprimento do contrato o Botafogo poder ir lá sacar e pagar as dívidas que tem isso é comum que pode acontecer também que chamam de extra account ou uma conta garantida uma conta de judicial que você deixa fechado no banco e o banco a movimenta de acordo com as decisões judiciais que estão dentro desse contrato e aí por que aqui fala em royalties que aquele o aluguel o Botafogo vai ceder vai fazer uma sessão de direitos para uma empresa que vai ser constitucida pelo Botafogo então essa empresa vai ser cedida e o Botafogo de futebol e regata vai receber um aluguel um royalties por ter e por estar alugando cedendo o clube a parte de futebol para alguém que vai administrar para investidores e esse royalties tem que ser capaz de pagar essas despesas que nós falamos que é o Profute ou a trabalhista pelo menos e as execuções que aparecerem por que isso? porque só o Profute são 22 milhões 21, 22 milhões de reais o atrabalhista a gente também tem mas um valor parecido com esse a gente tem valores muito relevantes para serem pagos precisamos que eles sejam pagos se puderem até quitar o atrabalhista na largada dentro dos 80% que estão querendo pagar melhor ainda até porque agora se a gente sair do atrabalhista temos um outro problema mas aqui garante tenta garantir isso então esses dois temas que foram colocados aqui são dois temas bastante oportunos e que mostra de alguma forma mesmo sendo de um pouco tempo uma certa diligência dos administradores do Botafogo que se não me engano foi feito como capitaneado pelo André Chame a parte jurídica vamos dizer assim e como obviamente com Jorge Braga do César juntos nesse processo mas com uma preocupação clara inequívoca de proteção do Botafogo e dos investidores o que aqui diz a mesma coisa quando ele fala em 50 anos é exatamente isso ele diz mais aqui o negócio ele diz que a formalização de captação de recursos entre 400 e 550 milhões de reais não era o projeto que estava falando lá do Gustavo que ia dar 400 milhões de reais ia ser 150 milhões de reais para pagar os 80% da dívida que ia ser comprada e os outros 400 milhões para o futebol no total de 550 aqui diz no documento foi enviado formalização de captação de recursos entre 450 e 550 milhões de reais eles vão ter que comprovar quando todas essas condições aqui estabelecidas tiverem sido cumpridas que chama-se de condições precedentes aí pode ser assinado a cessão de direitos e passar as ações do Botafogo SA para esses investidores em troca de tudo que está escrito aqui obviamente que isso aqui é um inicial isso aqui vai ser modificado isso vai ser adaptado a uma a uma a uma literatura jurídica de um formato de contrato bem mais claro isso aqui gente é só para ser discutido no conselho deliberativo para dar autorização pelo que eu entendi para dar autorização de ser depois atingido esses negócios aqui mas autorização para botar os direitos os bens e direitos do Botafogo do futebol para dentro dessa empresa que vai ser criada ou que já exista já não sei dizer mas que pode estar lá de prateleira que vai ser criada 100% do Botafogo e será 100% do Botafogo até que e se aparecer um investidor ou mais investidores capaz de honrar cumprir todas essas condições precedentes antes de antes de assinarem a transferência das ações da empresa para esse grupo de investidores que aí terá o direito de explorar por 50 anos renováveis por mais de 50 anos de uma maneira geral esses foram os lados positivos eu tenho um lado que a gente precisa discutir que foi gerou até certa polêmica algumas pessoas me perguntaram no zap e outras no próprio twitter mas aí eu já volto para falar sobre isso foi até uma matéria do Gustavo do Gustavo do Rodrigo Capelo que ele foi lá no Esporte TV começou a chegar para mim a pessoa de mensagem ele teria falado alguma coisa eu tirei uma foto da manchete aqui Botafogo o risco imposto pela cláusula que obriga investidores a conquistar títulos em 10 anos a cláusula de performance redigida por dirigentes botafoguenses mas já abuticaba não existe em outros mercados e só há um prejudicado no caso do novo projeto da empresa fracasse a própria instituição Botafogo vamos lá vamos tirar o que tem de não é de verdade mas de correto e eu acho que de correto o que está certo está errado dentro dessa afirmação dele aqui a primeira coisa que eu já até coloquei isso no Twitter a primeira coisa é o seguinte é fato na minha opinião eu já tinha comentado isso com algumas pessoas algumas inclusive envolvidas no projeto eu comentei sobre isso que está aqui eu não vou ler isso aqui mas dizem de maneira geral que o Botafogo pelo menos aqui caso no decorrido de 10 anos pelo menos em 10 anos o Botafogo vai ter que ganhar um título de renome de importância brasileiro sul-americano libertador sei lá o que for o Botafogo tem que ganhar um título eu não vou entrar no México eu também quero ganhar título e tem que fazer dessa maneira e não vai ter só que se não ganhar um título em 10 anos você tem outras opções eu não vou entrar no mérito aqui que tem que ser 3 vezes vice 4 vezes 4º lugar participar de 5 libertadores não sei eu não vou entrar porque é muita informação é um texto muito grande sobre isso tudo ao menos 3 vice campeonatos consecutivos e qualquer assim não me parece não é um texto não é um texto que você tem a direita tem condições de dizer assim puta é de fácil entendimento não terá problema não vai gerar nenhum estresse vai ser tranquilo aqui ó Gajos avançando para ouvir sobre tudo isso saudação obrigado Leonardo mais uma vez pela confiança pela confiança que seja depositada na gente deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que passar aqui mas já vou ver aqui no chat já já o que que acontece as clausas de performance ela ela não é não é novidade ela acontece quando ele fala que isso aqui é uma jabuticaba né aqui no no caso do Brasil que não existe em outros mercados é que em outros mercados o investidor compra o clube ele compra o clube ele não compra ele não aluga a concessão ele não aluga o futebol do Botafogo aqui no Brasil o cara vai alugar então quando você aluga você tem algumas cláusulas que você coloca de performance para garantir que o investidor não entre lá apenas para poder transacionar jogador tirar o seu investimento e ir embora para garantir que ele tenha pelo menos traga algum tipo de performance adequada dentro dos padrões da grandeza do Botafogo da história do Botafogo e que construa uma coisa estruturante essa cláusula que ele chama de jabuticaba porque só existe no Brasil porque no Brasil não se compra clube de futebol ainda exceto com o Bragantino o Bragantino foi comprado mas nesse caso não é compra não está comprando o clube no Bragantino ele comprou o cara pode tentar vou deixar lá uma ação que garante ele não fazer algumas coisas mas lá fora o cara compra o clube então o Lava foi comprado o Palma foi comprado o Internacional de Milano foi comprado e os clubes são comprados o Manchester United tem a capital aberta o Manchester City foi comprado então eles compram o clube e aí fazem o que quiser porque não tem que dar satisfação de performance de ganhar títulos mas o torcedor batafoguense quer isso e aí óbvio o dirigente colocou acha até que de uma maneira muito confusa né mas não importa gente não importa isso aqui pode ser alterado pode ser modificado pode ser complementado pode ser feito o que for mas isso aqui é um problema pode se tornar um problema e aí eu vou explicar por que para um possível investidor vou tentar explicar didaticamente o que isso pode ser um problema você imagine o seguinte eu fui lá eu fui lá comprei peguei 550 milhões de reais e botei no Botafogo paguei as dívidas assumi a responsabilidade do Botafogo a partir daquele momento aqui os meus 550 milhões de reais não há para discutir comprei os direitos de uso do futebol do Botafogo comecei a montar um time não ganhei o título de expressão no primeiro ano não ganhei no segundo ano eu estou montando o time ainda né que não basta 550 milhões de reais que o Botafogo resolveu o problema dele né mas pelo menos o Botafogo vai precisar talvez de uns 200 milhões a mais por ano para poder chegar no ter um time compatível com a necessidade de você ganhar um título mas suponha que seja assim né o Botafogo não disputa um campeonato não vai disputar um campeonato sozinho vai disputar com o Flamengo com o Palmeiras com o Grêmio com o Atlético Mineiro né com outros com o São Paulo com outros clubes que terão as mesmas melhores condições no início melhores condições no início do que o Botafogo de ganhar um título estamos de acordo? o primeiro ano não vai dar o segundo ano vai ficar um pouquinho melhor o terceiro ano não vai ficar mas só ganha um né você só ganha um campeonato carioca um ganha a Copa do Brasil um ganha a Sul-Americana um pode ser que por hipótese o cara chegue no sexto ano a gente não tenha ganhado um título ainda de expressão como está ali um título de expressão é só um exercício do que eu vou falar aqui e aí ele fala assim olha o time está estruturado o time está estruturado as dívidas estão equalizadas o fluxo de caixa é positivo estamos gerando receita suficiente para continuar investindo no clube e trazendo bons jogadores mantendo uma equipe forte capaz de disputar as primeiras posições do Botafogo dos campeonatos mas eu quero sair do negócio eu quero vender para outro já fiz minha parte meu dinheiro já foi investido já deixei toda a parte do Botafogo estruturado e agora eu quero ir embora pegar o meu dinheiro e ir para outro lugar você imagine isso ou melhor do que isso venha um outro cara com mais dinheiro ainda vamos mancha a City vai pronto mancha a City e fala assim puta esse clube agora está estruturado está bonito tem seis anos que ele tem feito um trabalho muito bom quero comprar agora esses direitos de vocês e chegar lá o cara eu quero comprar seus direitos aqui do Botafogo mas não ele vai dizer quanto é que você quer? um bilhão de reais aí fala meu amigo mas só um minutinho estamos no sexto ano tem uma cáusula aqui de desempenho que diz o seguinte se você não cumprir você tem seis anos se passar dez anos você não ganhar um título de expressão você pode perder tudo por um real aqui em cima cláusula de performance sujeita a possibilidade de recompra das ações pelo Botafogo futebol regatas pelo valor de um real você está no sexto ano faltam quatro anos e você vai ter que jogar durante quatro anos pedindo a Deus para conseguir o título porque se você não ganhar o título o Botafogo recompra tudo por um real por um real então como é que eu vou investir um bilhão de reais com o risco daqui a quatro anos perder tudo por um real porque eu não tive a felicidade de ganhar um título de importância como está aqui primeira coisa esse negócio não vale um bilhão de reais ele vai dizer meu amigo você vai me desculpar mas esse negócio aqui para eu entrar nesse risco vou fazer o deságio nesse negócio aqui em vez de pagar um bilhão de reais eu vou te pagar 300 milhões de reais e eu vou para o risco se eu não ganhar em quatro anos eu perdi 300 milhões de reais vou fazer uma conta que eu quero mas eu botar um bilhão de reais com o risco daqui a quatro anos ter que entregar o grupo Botafogo porque eu não conseguir um título isso assusta o investidor eu estou dizendo que é justo ou injusto eu acho que é exagerado não querer o título não é isso isso aqui pode ser modificado acho que as fotos de performance são importantes mas isso assusta e é isso que eu entendi depois vou fazer minha crítica que eu tenho ao Capelo em relação a isso é o que eu entendi e o que é eu já tinha entendido o que o Capelo quis dizer só que o Capelo quando eu falo isso você vê que ele começa pela notícia ruim o risco imposto pela cláusula que obriga investidores a conquistar títulos em 10 anos e a pergunta é ele poderia ter dito assim o Botafogo fez mandou uma carta contra ele liberativo mas com todas as características fundamentais para dar garantias jurídicas e para os investidores e para o Botafogo é sete por uma que eu acho que o Botafogo poderia revisitar devem revisitar porque atrapalha fugenta os possíveis investidores então em vez de elogiar tudo que tem de bom e depois destacar aquilo que precisa ser melhorado não como um bom jornalista ele quer vender a matéria e aí faz o contrário desculpa não é esse é esse aqui faz o contrário o risco imposto pela causa que obriga investidores a conquistar títulos em 10 anos e aí depois lá dentro disserta sobre opção de coisas mas assim já ficou secundário então na minha opinião o Capeno perdeu a oportunidade de fazer uma matéria que agregasse realmente dizendo o que está sendo proposto se vai ou não vai ninguém sabe ainda vamos saber é muito bom é a minha percepção e a dele também pelo que eu li porém tem um problema que se chama causa de desempenho que pode gerar o desconforto para os investidores e é bom a gente ficar atento que mundo diz não o Botafogo tem que ter tem que comprar um bilhão e eu vi até umas coisas interessantes até vou usar o corneta o nosso amigo corneta aqui dentro do meu twitter lá que eu respondi do Grafieti o Grafieti respondeu em cima do twitter também do corneta vocês vão ver que é uma coisa interessante diferentemente do que a gente imagina vou botar aqui o corneta bota assim não acho as metas de rebaixamento tão complicadas até porque elas falam de múltiplos rebaixamentos em poucos anos eu acho que o Botafogo tem potencial latente de recursos muito grande a gente pode chegar com facilidade ao patamar do Grêmio por exemplo é uma opinião não vou discutir com ele são situações completamente diferentes bases completamente diferentes premissas completamente diferentes mas vamos assumir que seja isso e aí é que está a importância do torcedor precisa entender que a gente vem dizendo isso há muito tempo também Botafogo sem dinheiro novo não sobrevive um dinheiro novo vai lutar para sobreviver e ganhando lutando para sobreviver vai ter oportunidade de crescer quando você fala que o Botafogo recebe botar 550 milhões de reais não é para salvar o Botafogo no sentido de já sair largando comprando tudo comprando tudo não é o Botafogo vai ter que continuar pagando as custas dele e os 550 milhões não vão ser suficientes a gente sabe disso mas é um bom começo e aí ele repete aqui o Grafetti fala a questão é justamente de expectativa versus realidade o investimento não seria para impulsionar o clube mas para tentar salvá-lo a menos a exigir do que parece assim parece uma essa frase quando você olha ela de maneira isolada eu vou peço perdão porque eu estou tentando depois eu vou tentar ler alguma coisa no chat aqui quando você olha de maneira isolada até chega seja chocar o Sérgio aqui amigo vai dormir amigo prazer em revê-lo aqui fico feliz espero que você esteja todo mundo bem aí beleza? vou dormir tomei remédio em dose cavalar pra conseguir dormir porque a ira é muita vai dormir amigo vai com Deus tudo de bom e assim só pra deixar claro o seguinte quando a gente fala aquele que o 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 que está sendo feito é para salvar o Botafogo. O Botafogo está acabado, financeiramente falando. Acabado. Não existe. A partir de julho não tem dinheiro, mas não é se não tem dinheiro só. Vai continuar nadando para baixo ou cavando ainda mais o buraco, aí no final vai ter um alçapão que você vai abrir, vai ser mais, vai ter outro poço embaixo e vai assim ainda a vida. Se não tiver uma entrada de um investidor desse, para salvar o clube. Primeiro você salva o clube. Por isso que a gente tem os 10 anos, isso é importante. E outra coisa, gente, muito importante nessa história toda. Qual é o investidor que vai botar aqui 600 milhões de reais, 500 milhões de reais e não vai lutar para o Botafogo, para o investimento dele, ganhar títulos, disputar títulos, disputar libertadores, está sempre disputando os títulos primeiro, segundo, terceiro ou quarto colocado, indo para libertadores ou sul-americana, disputando, porque sabe que grande parte dos recursos da receita serão gerados exatamente pelas premiações. Uma parte tem que subir para a série A, que é a parte de transmissão, que a gente sabe muito bem disso. A outra parte, que é 40, 30, 30, é da premiação, é outra de venda de direitos. Então, assim, o próprio investidor vai querer que o Botafogo ganhe. Ninguém investe num clube para pensar que ele vai ganhar. Porque quanto mais ele chegar perto da primeira colocação, mais recursos ele vai ganhar. Quanto mais recursos ele ganhar, mais melhor time ele vai ter. O melhor time ele for tendo, mais condições ele tem de vender os jogadores e recuperar investimento. Além de gerar recursos suficientes para poder botar na base, por exemplo, e gerar jogadores. Então, é um ciclo virtuoso que se cria. Então, por obviedade, o investidor vai querer ganhar um título em 10 anos, até em 3, se for o caso. 2, no primeiro ano. Ele quer. Mas ele não é uma condição que está na mão dele conseguir isso. Ele não está na imposse, a condição de conseguir ganhar o título não depende só dele. você tem mais 20, mais 19 para disputar o campeonato brasileiro para ganhar o título. Ou mais, será 100 do campeonato do Brasil para chegar na final do campeonato brasileiro. Na Copa do Brasil ganhar. Ou disputar libertadores que estão lá 24, quantos são, não lembro direito, mas são 24, e ganhar a liberdade. E o mundial também. Você não pode garantir que será. Agora, você pode garantir que você vai ter time capaz o suficiente para estar disputando. E para isso, precisa fazer investimento. porque além desses 150 milhões de reais, os 400 milhões de reais que você colocou para o futebol é para fazer girar o clube e contratar jogadores para poder ter um time aceitável. E gerar recurso suficiente capaz de pagar o resto da dívida do Botafogo. Não se esqueça que eles têm que pagar o Royalty lá atrás. Então, de uma maneira pragmática, eu gostei demais do que vi na proposta que foi feita. E eu vou dar aqui, vou fazer uma inconfidência importante, vou dar uma notícia interessante, notícia boa. Indo direto ao ponto, eu diria para vocês o seguinte, que está indo para o Conselho Deliberativo amanhã, pelo que eu li, é muito bom a forma como foi redigida as condições precedentes. Existem, talvez, algumas coisas, algumas dúvidas que eu tenho com relação à mudança do estatuto, que vai ter que ter uma mudança do estatuto, porque não prevê que nenhuma empresa do Botafogo, o Botafogo não seja majoritário, então vai ter, e o Botafogo não vai ter nenhuma participação nesse Botafogo, esse é depois que ele vender, então precisa me dar o estatuto, é isso que está sendo levado para lá, mas para poder fazer isso, tem que cumprir essas condições precedentes. Eu quero ver, principalmente, e aí eu queria pedir a todos que tiveram a oportunidade, se, por acaso, vamos acompanhar pelo Twitter, vamos comentar o que for necessário, dentro do que for colocado lá dentro, é importante a gente ouvir claramente, a gente precisa cobrar a transparência, obviamente que existem condições estratégicas que não podem ser divulgadas, mas dentro do que foi colocado pelo próprio Botafogo, dentro do que foi colocado pelo próprio Botafogo, essa discussão aqui deveria vir a público para a gente poder falar, e se caso tem algum interessado que vai falar sobre o projeto, por exemplo, do Gustavo, que ele explique quais são as condições básicas dele, assim como o Laércio fez lá na reunião do Conselho Deliberativo, o que ele iria fazer, o que ele iria buscar, a forma que ele iria fazer, que isso seja respeitado, existem condições que precisam ser respeitadas com cláusulas de confidencialidade, eu não tenho dúvida disso, mas se é uma coisa que não funciona no Botafogo é cláusula de confidencialidade, eu espero realmente que ou não vaze nada, ou que não vaze nada de forma seletiva, ou que não vaze nada do Césio Jorge Braga, dos próprios componentes da mesa, porque a gente viu que tem Twitter que grava e depois joga nas redes sociais o que aconteceu, eu não vejo problema em fazer isso, eu só acho que tem que ser legítimo e o Botafogo TV deveria ter transmitido transmitir isso, eu não, eu não, eu não, eu não, infelizmente eu não recebi a resposta do Emílio se sim ou se não, mas o CET ou não mandei mensagem ontem ou respondeu, ele já tinha me confirmado que só se acontecesse alguma coisa inesperada parece que aconteceu, até porque eu confio no que o Anderson está falando, de que amanhã não vai ser transmitido, e depois foi confirmado por outras fontes também, é importante de dizer isso, é importante que a gente acompanhe de perto, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não à toa, não à toa nesse documento, não à toa esse documento fala em um, não existe cláusula de exclusividade, que a gente já falou sobre isso, além de não ter cláusula de exclusividade para ninguém em relação a tudo que foi proposto, não é, é, mais de um projeto sendo tratado, existe o do Gustavo, que a gente tem ouvido falar, e tem um outro que está sendo trabalhado em paralelo, ainda incipiente, completamente diferente do que está acontecendo da proposta do Gustavo, veja, não estou dizendo o que vai acontecer, mas está sendo trabalhado a possibilidade de trazer, preparar um modelo de negócio para ver se é viável buscar investidores sérios para tentar ver a viabilidade desse negócio, não é um processo fácil, mas não é só o projeto do Gustavo que existe na mesa, por isso não tem exclusividade, e eu confesso que eu não, estou tentando ver aqui se tem, onde é que está escrito isso aqui, deixa eu me dar só um minutinho, em algum lugar do documento, diz que além de não ter cláusula de exclusividade, vale para todos que serão cedidos, exploração de negócios, serão pagos royalties, cláusula de performance, qualquer um, ah, está aqui, tem um negócio, uma outra coisa importante, o prazo do acordo para a busca de investidores é de 180 dias e sem exclusividade, ou seja, não há exclusividade, não é aquilo que eles queriam de trabalhar eles buscando investidores, eles podem buscar o investidor que quiser, caso Eduardo Pereira, tomara que vocês tenham investidores e levem ele amanhã no conselho deliberativo, diga lá, está aqui o carro, está aqui as garantias, não é necessário, mas tomara que sim, mas aqui fala que o prazo de acordo em busca de investidores são 180 dias e sem exclusividade, quando eu falei que o dinheiro não vai entrar esse ano, gente, o dinheiro não entrará esse ano, não entrará esse ano, o Bruno, Gustavo, obrigado aqui pelo Futechat, considerando os projetos qual o melhor, do Laércio, da UI ou do Gustavo, assim, separando o negócio, o da UI era um planejamento, era um projeto que não era detalhado, a partir daquele projeto que foi feito pela UI, que tentava exatamente buscar uma forma de equacionar, de equacionar uma dívida e montar um projeto viável para que o Botafogo fosse reestruturado, a partir daquele o Laércio entrou e, para a ajuda da própria UI também, aí ele detalhou as atividades, tem o estratégico, foi para o operacional e detalhou a estratégia em cada tópico e eu tive a oportunidade, infelizmente não está mais aqui que eu tirei, eu tive a oportunidade de ver o material da época do Laércio, sete e tantas páginas, acho que eram sete e tantas páginas, de um detalhe, de uma riqueza de detalhes que dava uma garantia jurídica para os investidores e o Botafogo, infelizmente a pandemia, primeiro pelas quase 450 mil vidas ou quase 500 mil vidas no Brasil e de todas as pessoas do mundo, uma infelicidade gigantesca e a gente lamenta muito, por óbvio, e aqui o nosso conforto, as famílias que perderam vítimas dessa doença, essa maldita, mas o Botafogo também, por causa dessa pandemia, deixou de ter o projeto do Laércio implementado ao longo de 2020, infelizmente, infelizmente. o do Gustavo, cara, é assim, eu tenho as piores referências do projeto do Gustavo, além do que eu vi com as pessoas que todas as pessoas com que eu falei que viram o projeto, todas, e não foram poucas, mas rapaz, ninguém falou nada bom daquele projeto, absolutamente nada, mas vamos ver, a gente tem que ter calma, nessa hora, tem que ter muita calma, mas é importante que não tenha um projeto só, tem mais de um projeto, quer dizer, tem mais de um interessado, temos interessados, interessados tem muitos, sempre, sempre tem muitos, você abre um projeto, não significa que isso vai à frente, a própria Ué já falou isso, o próprio Rogério já falou isso, se não me engano, não bota lá no Futebol SA, vários projetos, tem muitas empresas demandadas para procurar clubes de futebol para investir na Série A, B, C e D, seja onde for, mas não é garantia de que os câmeras vão investir, mas o importante é o seguinte, tem gente séria olhando para o Botafogo, pensando na possibilidade diante do que está sendo colocado para tentar ver a viabilidade de entrar nesse negócio junto com o Botafogo, não é só isso do Gustavo, esse do Gustavo, eu quero ver para crer, mas o fato é, seja um, seja outro, ou seja qualquer outro, esse processo não acaba em menos de seis meses, nunca, nunca, existe um processo, tem uma negociação muito grande que precisa ser feita, toda a parte jurídica precisa ser feita, e tudo que está aqui ainda independe do que vai ser, mas o projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco deve ir à votação em junho, a gente vai ter novidades em breve, mas não traz, traz algumas melhorias para o clube de empresa, sim, traz algumas melhorias para quem virar clube de empresa, sim, mas ainda é menor do que se esperava, porque não deve ter recuperação judicial, as informações que a gente tem que não terá nada de recuperação judicial nesse processo, não terá o próprio refis, o refinanciamento da dívida vai ser feito de outra maneira, mas nada desse negócio de perdão de dívida, está longe disso, acho até importante dizer isso, mas independe dessa coisa, é importante que a gente continue atento a isso tudo, e eu vou dar uma lida aqui no chat agora, é importante que a gente esteja atento a isso tudo, e amanhã foco total, a partir das sete horas da noite no conselho deliberativo, se ele for transmitido, eu já peço a todos os outros canais que transmitam ao vivo nos seus canais também, segundo Botafogo TV, é o Polisar, se não tiver, vamos acompanhar, porque vai ter gente botando no Twitter o que está acontecendo, talvez os repórteres, eu imagino que para ter cláusulas de confidencialidade, não adianta ter repórter lá dentro, não adianta ter ninguém mandando WhatsApp lá de dentro do conselho, ou seja, virtualmente ou presencialmente, que vão ter os dois, dizendo o que está acontecendo, ou ter alguém gravando e depois pegando um pedaço do vídeo botando na rede social, lá no Twitter, mas nós vamos estar atentos, não mintam, tragam a verdade, que nós vamos estar atentos a isso que está acontecendo no Botafogo, tá bom? Se eu ler um pouquinho o pessoal que está passando no chat, agradecendo aqui, eu nem sei como é que está aqui a galera do, estamos com um pouco, estamos com um agradecido, 539 likes, se puder chegar a 600, agradeço, quem está vendo aí tem mais de 600 vendo a gente, se puder aí dar um, clica no xizinho, anda um pouquinho para o lado, dá lá um like ali, galera, depois volto de novo para o chat, enquanto eu vou, eu vou dando uma, vou dar uma geral aqui, já agradecendo a todo mundo, que está participando o Márcio Brasil, acho que botou aqui também um superchat, Márcio Brasil, Gás, você, meu Deus, deu uma esperança agora de ver, talvez vir até num outro projeto, infelizmente não confio nesse Gustavo Barra Cep, Márcio, eu também não confio no Gustavo Barra Cep, no projeto deles, torço para estar muito errado que eles realmente tragam alguma coisa, e sim, tem, olha o que eu estou falando, tem gente olhando o projeto, sim, tentando ver se tem viabilidade, sim, gente boa e competente, que tem interesse, alguns investidores viram o projeto do Gustavo e ficaram assustadíssimos, a chance deles entrarem no negócio daquele é nenhuma, tá, mas tomara que mudem, tomara que mudem, agradecer a todo mundo aqui, então vamos lá, eu tomo 576 likes, eu vou dar uma moral para agradecer aqui, como sempre faz, enquanto vocês vão botando aqui, eu já vou até, eu queria que vocês me ajudassem, aí eu vou botar os 500 likes aqui, mas eu queria que vocês me ajudassem a inaugurar os 600 likes, porque o João preparou para a gente e ninguém usou, vai ser a primeira vez que vai ser usado, ainda temos até mil likes aqui, mas 600 já quebra o gai, então chega aos 600 que por enquanto vai ser aqui, ó. Agradecer aí a galera que tem dano à moral, já estão com quase, faltam quatro likes, cinco likes, quatro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, só três likezinhos, dois, vamos lá gente, dois likes, 605, meu amigo, ó, chupa André, olha aí, olha aí, olha aí, está estreado aí, ó, 600 likes na Rádio Botafogo, é regar, já achei que as propostas eram boas, não, as propostas eu não sei, uma, eu já te falei, toda opinião do Capelo é contra, não notaram, ele não é contra a opinião, não é contra o Botafogo, é até ter comentado isso com um amigo meu, o fato todo, cara, é que ele como jornalista, o jornalismo de uma maneira geral, é, e é muito típico dos tabloides ingleses, né, são sensacionalistas, então a notícia vende de acordo com a manchete, você vê isso nas lives que vocês veem no YouTube, de todo mundo, não estou falando de todo mundo, você tenta botar um título que chame a atenção, no caso deles, o jornalismo esportivo, eles, qualquer outro jornalismo investigativo ou não, fazem títulos que chamam a atenção, para o cara clicar lá dentro, quando você vai ler, às vezes não é nada daquilo, porque, infelizmente, o que vem de hoje é o título, quantas vezes vocês já não clicaram, ou deixaram de clicar, mas formaram opinião, formaram opinião apenas com título, você lê um título e fala, olha só, sabia, isso aqui é assim, nem leram, entendeu, nem leram, nem leram, nem leram mesmo, o fato é que, infelizmente, é assim que funciona, ele tem dificuldade, sabe aquele cara que tem dificuldade em elogiar? Jornalista tem muito disso, quando não é do interesse dele, aí tem um ponto, elogiar é uma dificuldade, entendeu, é muito difícil, porque as pessoas, e aí vale não só para o jornalismo, vale para todos nós, a gente tem dificuldade de elogiar alguma coisa que vai de encontro ao que a gente pensa, mesmo que a coisa seja, tenha alguma coisa produtiva, uma coisa construtiva, nós temos dificuldade, ser humano é assim, por isso que a gente cria tribos, você tem o grupo de WhatsApp, que você está lá, você corta aquele grupo de WhatsApp, porque tem as ideias muito parecidas com aquele grupo, quando tem alguma coisa que te distoa da tua ideia de uma ou de outra, vai ter até conflitos, porque acaba que você não se sente dentro do parte daquele meio, é normal esse tipo de coisa, a questão, só que como jornalista, como profissional, eu acho que deveria tentar fazer diferente, pegar o que, se tem coisa boa, não sei, se não tiver, você não entende, se não tem, não é problema, mas tem coisa boa, dizendo, a direita do Botafogo fez um negócio interessante, parece bom, à primeira vista, li o documento, e tem alguns aspectos interessantes a destacar, como essa garantia que o Botafogo botou com relação das garantias inequívocas de capacidade financeira, como os royalties, a garantia dos royalties, a garantia de que vai ter dinheiro suficiente para poder pagar as dívidas que vão ficar, remanescer, que tem que ter garantia dos 400 e 500 milhões de anos de recursos que vão entrar, porém, é causa de desempenho, que ela é prejudicial para o investidor que quer botar o dinheiro no clube, que pode ter algum problema, que daqui a 10 anos, se ele não conseguir, se ele não conseguir ter um título de expressão ou não atingir algumas das outras metas de desempenho, ele pode ter que devolver o clube, o Botafogo, o futebol do Botafogo, para o Botafogo Futebol Regatas por um real, o Botafogo recompra as ações por um real, você imagina aí, você bota lá 500 milhões de reais daqui a 10 anos, você vai e devolve, pega tudo de volta pagando um real, é bem complicado, o Juliano Scavone, deixa eu ver aqui antes, o que o Scavone tem que ver aqui direitinho, é, assim, o Monte é do Ibope, parceiro da Globo, conflito de interesse, CEO mexeu no plano mesmo, e a oposição querendo destruir a S.A., patota, parasita, estado desesperado, desesperado, deixa eu te falar um negócio, Juliano, o CEO não mexe, não mexe em plano nenhum, tá, o CEO não mexe em plano nenhum, o CEO, ele revisa, ele revisa, ele colocou, junto com o Césio, com toda a direção, e os advogados, ele pôr as condições são os precedentes, e depois vou analisar o plano, que o plano é feito para os investidores, e aquele plano para os investidores, obviamente, tem que atingir as condições precedentes do Botafogo, se não atender essas condições precedentes, o Botafogo só quer isso aqui, as condições precedentes são essas aqui, como é que você vai administrar o problema seu? É problema deles, óbvio, eu quero entender quais são os recursos, como é que você vai fazer, para poder saber o que vai ter de legado para mim, mas como você vai fazer, eu vou tomar conta depois, como é que você vai vender isso para o investidor, eu não sei, mas eu vou olhar, vou sugerir, o CEO, ele pode até sugerir algum tipo de adaptação, alteração, depois, pode ser durante, mas desde que atendido essas condições precedentes, mas ele não é dono do Business Plan, o dono do Business Plan é o cara que é o investidor, é os caras que estão trazendo os investidores, óbvio que vai ter participação do Botafogo, mas ele não chega lá e diz, ó, muda isso aqui, muda isso aqui, lá, não é o projeto do Botafogo, né, o Botafogo vai receber qualquer projeto, vai analisar qualquer projeto de qualquer um, desde que atenda a esses pré-requisitos, óbvio, atende esses pré-requisitos, atende, deixa eu dar uma olhadinha no projeto, vamos olhar aqui junto, internamente, pra ver se a gente tem alguma coisa que pode colaborar, é natural, e o cara vai negociar, e tem uma negociação, sem dúvida que tem, mas não é ele que chega lá, muda isso aqui, isso aqui, não é assim que funciona, é uma negociação, normal, natural, em que vai ser sugerido, e o cara pode aceitar ou não, se não for alguma coisa disruptiva, para as partes, vai ser aceito, beleza? Paulo Mourinho dizendo que o Laércio não quer voltar, assim como os irmãos, eu, assim, o Laércio realmente não quer nada disso, está 200% à disposição para ajudar, isso é fato, e eu tenho certeza que se tiver um projeto, realmente digno, real, que dê condições, e que tire, tire, 100%, da administração, dois dirigentes do clube, os modelos da sala, os votam, volta, eu não tenho dúvida nenhuma, investidor, foi um cara, foi um cara, um investidor, sério, um projeto adequado, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida, tá? Vamos ver se vai aqui, a Eleonora, de novo aqui, parece que o senhor submeteu esse projeto a vários juristas, escritores, e foi isso mesmo, acho que ele é cauteloso, não, certíssimo, foi exatamente o que foi feito, ele pegou o projeto, Eleonora, e viu o projeto, tanto que os números batem, você tem que falar de 550 milhões aqui, 400 milhões, 150 milhões para pagar as dívidas, é aquele MPT, só que o que ele pegou, ele pegou o André Chame, e também deve ter pegado alguns outros advogados do clube, e escreveram esse documento, que é o mínimo das condições precedentes, e aqui diz, inclusive, que os projetos só serão aprovados por uma banca julgadora, para ser jurídico prévio, aprovando os termos de captação de investimento, elaborado por banca jurídica com notória especialização na área de mercado de capitais, está escrito aqui, você está coberta de razão, Eleonora, assim, essas são as condições que o Botafogo impõe para que seja feita essa parceria, mas aí, daí, pegar e fazer um plano de negócio, o Botafogo poderia até fazer um plano de negócio para buscar investidores, mas não é o caso, o que está sendo colocado é que vão ter grupos que estão montando um business e vão tentar buscar investidores para dentro desse business que eles montaram, essa captação que eles vão tentar fazer, no final do dia, eles acabam também sendo remunerados por esse negócio, é como se fosse montar um, vai montar um fundo e todo mundo vai ser remunerado, todo mundo tem que conseguir, essa captação vai ser remunerado por isso. Beleza? O BR cantou se tem algum projeto aí? Não, BR, tem algum projeto aí não. Aliás, o avião ali é um caça, é um caça. Bom, galera, se tem alguma coisa aqui que o Pedro tenha perdido, eu devia agradecer demais a vocês a presença de todos, como é que estamos aqui, quase 700 likes, 670, tenho certeza que daqui a pouco vai chegar a 700 likes, quem não está, estamos com 600, mais de 600 pessoas no YouTube participando aqui ao vivo, há uma hora e meia falando, todas elas praticamente no YouTube, quem tiver no celular, clica no xizinho, do lado vai lá, clica no joinha, do lado de novo tem o chat, volta para cá, a gente bate mais um papinho para a gente chegar aos 700 likes, para a gente usar a vinhetinha nova dos 700 likes, porque essa vinhetinha foi feita pelo João, nós temos até mil agora, mas 700 já me deixa bastante feliz e orgulhoso de todo mundo que está participando, agradecido por tudo que está sendo feito por vocês aqui, já agradeço antecipadamente. Temos aqui, Gaja, temos sócios do Nivo Irmãos, não existe sócios o Paulo, não existe isso não, existem investidores interessados, investidores interessados interessados em uma possível participação nesse fundo que vai investir dinheiro no Botafogo, pode investir dinheiro no Botafogo, mas sim, são os fundos tradicionais, são os fundos de mercado, nacional e estrangeiro, não sei quem são, não sei se existem, nem sei quantos são se existem, eu sei que tem, eu sei que tem alguns interessados, estão sérios, alguns sérios interessados, não são muitos, mas tem alguns sérios interessados, mas o interessado não significa que ele está lá à disposição, ele está interessado em ouvir a proposta, você tem um negócio, mostra aí o que você tem para eu ver se eu continuo interessado, é assim que funciona, do Láez também era assim. Tiago Murilo, obrigado, Gaja, obrigado a você aí, amigo. Já aí na Austrália, tudo de bom aí para vocês, cada vez me encantam mais pelo que eu li sobre a Austrália, realmente é fantástico, fantástico que esse país produziu aí a qualidade de vida dos seus cidadãos e até de quem acaba indo para a Austrália e é muito bem recebido, lá como o caso do Tiago, e é muito bem recebido pelo governo da Austrália e pelos australianos. Impressionante como é, só referência boa. Obrigado, Tiago. Obrigado pela atualização, diz o Jorge Lúcio, Família RB, 711 likes, agradeceu aqui, vamos botar aqui, vamos gastar aqui os 700 likes. Bora para os 800, na mesma linha, sou capaz de apostar que a possibilidade de um plano C motivou a tentativa de bloquear via judiciário a reunião de amanhã. Cara, eu confesso que eu li o negócio lá, não sou advogado, mas não dava bloquear o negócio que não tinha nem sido feito ainda, mas não vai entrar muito no médio sobre isso não, mas tem alguns pontos interessantes que valem, vale a pena, que o jurídico do Botafogo depois dê uma olhada para ver se tem alguma coisa que vale a pena ser tratada preventivamente para evitar esse tipo de coisa lá na frente. Porque tem algumas coisas que realmente não ali, mas de uma forma geral, como foi dito, o estatuto precisa ser mudado e se você tiver que fazer a mudança do estatuto, é bom que seja tudo pronto, precisa ser mudado de uma forma rápida para quando for mudar o estatuto, você tem que passar por uma, para mudar o estatuto, precisa passar por uma série de etapas, dentro da governança do Botafogo e esse negócio demora para caramba. Se a gente esperar mudar o estatuto, nem daqui a um ano, talvez, entendeu? A não ser que a gente consiga dar velocidade nos processos internos. Então, é importante que, e deve estar atento, Jorge Braga, não é bobo, que olhe com calma, com carinho e não deixe nenhuma margem para nenhum tipo de questionamento. Beleza, beleza, não, sempre, não sei, o mesmo que, eles dizem que é fake, mas eu já falei para o CEP, o CEP tem, não sei nem se ele mandou mensagem para mim, que vão ver, o CEP tem, o CEP tem o meu telefone, o CEP tem o meu telefone, já me mandou o WhatsApp, se ele precisar falar comigo aqui de resposta para a gente, vai ser como sempre foi muito bem recebido, a gente sempre recebe todo mundo, tratando de maneira digna e respeitosa e vamos discutir todas as dúvidas que ele tem, todas as críticas que ele tem, que ele discorda do que a gente fala, que muitas das vezes a gente dá opinião, não tem problema nenhum, ele vem aqui, discorda, não tem problema nenhum, a gente fala com ele, não tem problema nenhum. Beleza? Galera, agradecer a todos aí pela participação, Nath, amiga Nath aqui, você que deu conta, foi o que eu falei aqui agora, não tem problema nenhum, não tem nenhum problema, se for, tem meu contato, se eu venho aqui, pedi de resposta, a gente marca com antecedência, se você vai ter o direito de falar o tempo que se eu precisar, depois a gente faz um debate, não tem problema nenhum, sempre de maneira respeitosa. Beleza? Agradecer a todo mundo, manda ver Felipe, nosso amigo Felipe, também aqui, estão aí junto, embolado, Rabuja Botafogo também está aqui, Matheus, Jonathan Santos, deixa eu dar uma moral aqui, Paulo Maurício, Guto BFR, José Eduardo Blanco, dizendo aqui, Gás, eu só quero que em 50 anos criamos um outro Botafogo, o senhor independente, e, não sei, bom, eu também quero, né, em 50 anos eu também queria um Botafogo, eu acho que o importante é até começar, que na hora de começar, o José Eduardo, não tem volta, entendeu? Pode até errar no meio do caminho, mas, a volta é muito difícil, depois que você bota 500 milhões na mesa, você bota um dinheiro desse grande num investimento desse, é difícil que os caras não fiquem atentos, né, eles são investidores profissionais, literalmente, então, é mais fácil. Ah, eu falei aqui, nosso amigo está colocando, Guto, o ex-presidente Santos foi expulso, eu coloquei aqui, inclusive, amigo, aqui, aqui, mas, no Botafogo, nada disso acontece, porque, a gente, tem sempre a mesma coisa, sempre as mesmas dificuldades de poder fazer com que as pessoas sejam responsabilizadas por tudo que faz o Botafogo. Bom, galera, quero agradecer a todos, saúde, se cuidem, se protejam, desejar saúde a todos, forte abraço, e amanhã, todos de olho no Conselho Liberativo, pressão em cima, né, e ao Botafogo, aos conselheiros que estão nos assistindo, que muitos deles nos assistem, por favor, né, garantam o melhor para o Botafogo, garantam o melhor para o Botafogo, e, se possível, com transparência, que é o caso que a gente precisa sempre, e é sempre que tiver o Botafogo em risco, traga para a gente, para a gente poder ajudar a cobrar, a poder divulgar, e trazer sempre o melhor para o Botafogo. Beleza, galera? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, fui!